Ligue Paysana, União Nacional dos Estudiantes, o Front Parlementaire Nacionalista e o Partido Comunista exigem que Django prenne a presidência. O ministro social-democrata Tancredo Neve demissiona e Django apresenta o trabalhista Santiago Dantas. O Congresso se opõe. O Comandamento General dos Travailleurs decretou a greve general. Brizola é eleito em 1962 deputado federal pela Guanabara. No Congresso, lidera a Frente Parlamentar Nacionalista a fim de restaurar o regime presidencial. O confronto é decidido no plebiscito em 6 de janeiro de 1963.